Fim de semana, o que que rolou aqui em Blumenau? O Zomer Festival, o último dia foi no sábado, desde quinta-feira. Foi quinta, sexta e sábado e sábado terminou com chave de ouro, hein? Show com Luan Santana no Parque Vila Germânica. Tem reportagem aqui na tela, balance aí pra mim. Chegamos ao último dia do Zomer Festival. Um sucesso de público, de evento. Por aqui já passaram atrações como Titãs, Turma do Pagode, MC Daniel. E agora é sábado à noite e quem vai estar aqui daqui a pouco nos palcos do Setor 1 é ele, Luan Santana. Sente o clima que tá aqui da galera animada. Fila já desde manhã cedo, tá? Era 10 horas da manhã já tinha fila pra esse show. E a galera não vai perder por nada. Afinal, é a segunda vez que o Luan Santana aparece aqui em Blumenau. E desta vez com um novo álbum, né? Tem lançamentos aí pra galera curtir. Como tá o coração aí pro show? Ai, eu tô muito ansiosa, não comi nada, quase nada o dia todo, porque eu tô passando mal de ansiedade. Tá de onde? De Itajim. Balneário, na verdade. Como tá a expectativa de vocês duas também? Altíssima. O Luan arrasa sempre. Eu, olha, chegando aqui eu já tava, meu coração tá aqui, ó. Eu não consigo nem, nem medir. Tô com expectativa alta já, que é uma pessoa mais famosa que tá vindo fazer show aqui na Vila Germânica, né? Tô esperando um show muito bom. Tem aquelas velhas que todo mundo gosta, sabe? Tô esperando o meteoro da paixão, chuva de arroz. Essas são as clássicas, né, gente? Esse show tá muito importante pra cidade de Glumenau, criando grande expectativa. Eu acredito que vai ser um show muito bom. Pode ir, tudo bem, você é Otávio, você é Otávio, você é Otávio, você é Otávio, você é Otávio. Sente essa energia, é aqui que tudo acontece. No Setor 1, faltam poucos minutos pra começar o show do Luan e a galera tá com o coração. Amil, como tá a ansiedade aí pro show do Luan? Muita ansiedade, a gente tá aqui desde de manhã e a gente só canta do Luan Santana, só fala do Luan Santana a manhã inteira. E vocês vieram de onde? De Rio Negrinha, o Santa Catarina. Ansiedade pura, eu cheguei com as minhas amigas 1h30 da manhã, a gente fez o sacrifício nesse calor todo, eu tô... Coração não tem estrutura. E não faltou água, né? Muita água, com certeza. Perfeito. Aqui tem alguém que tá sorrindo lindamente, tá ansiosa também. Como tá o coração pro show? Então tá, Amil, é mesmo que a gente tá esperando por ele, né? Então desde de manhã aqui, se Deus quiser, daqui a pouco ele tá aí. Chega de novo de cara com a sua foto E a lucha aqui no rinho tá calmado E eu peço vontade pra outro lado E ele já está por aqui, depois de quase 10 anos ele retorna a Blumenau E desta vez, pra divulgar o novo álbum, né? O Luan City 2.0 Blumenau é uma cidade que sempre recebeu a minha música de forma muito especial, muito carinhosa. Todos os meus shows que a gente já fez aqui em Blumenau, se não me engano, a última vez Fazem 7 anos, eu acho que a gente... Ou se não for mais, que a gente não se vê E eu tô muito feliz, muito feliz de voltar pra Blumenau Trazendo o Luan City 2.0, que é um show muito especial pra mim agora Entre lançamentos e grandes sucessos, um repertório que emocionou o público E assim, o show do Luan Santana fechou com chave de ouro a última noite do Zomer Festival Foi minha sorte dispaçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me montar uma direção